A Polícia Rodoviária Federal lança um alerta para um golpe que tem sido comum, principalmente nas redes sociais. É o golpe do leilão. A instituição também reforça os cuidados para conter a venda de veículos adulterados no Estado. O combate ao roubo e furto de veículos se tornou o mais intenso em 2024. De janeiro a dezembro do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal devolveu 501 veículos a quem foi vítima desses crimes. Com os altos índices de roubos e furtos, os compradores devem tomar cuidado para não adquirir veículos oriundos de ações criminosas. De janeiro de 2024 até agora, a Polícia Rodoviária Federal recuperou 114 automóveis e motocicletas roubados ou furtados no Piauí. O crime é bastante comum no Estado e os criminosos costumam vender esses veículos na internet e aplicar o golpe do leilão. Os crimes ocorrem principalmente nas redes sociais e a maioria das vítimas são do interior do Estado. A PRF vem trabalhando de forma a restituir o bem ao seu legítimo dono. Tivemos, nesse ano de janeiro até hoje, 114 veículos roubados, recuperados pela PRF. No ano passado foram 501 veículos recuperados e devolvidos ao seu legítimo dono. É uma honra a gente poder devolver e ver a felicidade do dono. Então você também ao comprar veículo, verifique se esse veículo que você compra não é roubado, porque você irá responder criminalmente também por receptação em tese, pode responder por esse crime. Então verifique toda a parte da compra e venda e assim a gente tem um carro legítimo, um carro legal que você adquiriu. Os criminosos costumam vender os veículos por um valor muito barato. Além desse detalhe, os compradores devem ficar atentos a outros indícios que caracterizam o golpe do leilão. Esse golpe infelizmente é muito alto o número aqui no Piauí, muito alto mesmo, sobretudo em motocicleta. Eles cortam ali o número do motor, cortam literalmente, eles retiram o número do chassi também e afirmam, vão para o interior do estado com essa moto roubada. Não são de empresa de leilão, é importante lembrar que existem empresas sérias de leilão aqui no estado, que o veículo é bom, o veículo é legal. Porém, eles se passam por empresa de leilão e às vezes até com documentação, documentação falsa. E a pessoa, uma moto que custa por média de 12 mil, eles vendem a 1.500, 2 mil reais. A gente pede a todos, tome bastante cuidado quando comprar um veículo, uma moto, verifique principalmente se o valor está muito abaixo do valor de mercado, não caia nesse golpe, fique bem atento. Quem adquire veículos oriundos de roubo ou furto pode responder pelo crime de receptação. Caso a vítima perceba que caiu em um golpe, é necessário acionar a PRF. Existem elementos no veículo que o identificam. Então o policial rodoviário federal tem esse know-how, quando bate o olho ele já sabe que o veículo é adulterado. Porém, infelizmente as pessoas, elas não conhecem essa situação. Então levem para empresas especializadas em fazer vistoria do veículo, de forma que consiga saber se esse veículo é legal, é lícito ou não.